É verdade, é uma bela seleção. Danado, deixa eu começar fazendo um comentário aqui. Teve um seguidor nosso, um cara que está nos acompanhando aí as nossas lives, ou está vendo lá no YouTube, que é o Carlos Eduardo Moreira. O Carlos Eduardo nos deu uma ideia. Gostei da ideia, Tainá, de falar sobre o Barcelona. Boa ideia. Oi? Boa ideia. Excelente ideia. E, aliás, eu me sinto bem à vontade para falar sobre o Barcelona. Ele no e-mail foi bem específico, pedindo para falar sobre o Barcelona de 2008 a 2015, se não me engano, foi isso que ele comentou ali no e-mail. Carlos, não sei se eu vou conseguir pegar bem específico essa época, mas eu me sinto bem à vontade para falar do Barcelona, já que eu fiz um estágio lá, aprendi algumas coisas, conheci alguns conceitos que eles usam lá. E, assim que acabar a Copa do Mundo, garanto que vamos fazer uma análise aqui do Barcelona, vamos fazer bem detalhadinho, tentar mostrar alguns conceitos que eles já vêm aplicando há bastante tempo lá, alguns conceitos deles lá de Johan Cruyff, que é um dos grandes mestres lá e que eles levam muito em consideração as ideias do Cruyff até hoje, Tainá. Boa, vou fazer com certeza. Aliás, quem tiver mais ideias aí de algum time que queira, vai mandando para a gente ou comentando aqui, ou manda porque a gente está colocando no YouTube e tal, e aí a gente pode continuar fazendo quando acabar a Copa. Mas vamos começar a falar da Bélgica, então. Perfeito. Vamos lá, vamos para a Bélgica. Gente, a Bélgica, a gente já falou sobre a Bélgica, né, Tainá? Na verdade, a gente começou esse nosso projeto, essa nossa ideia de falar sobre a Copa, sobre as seleções, falando tanto da Bélgica quanto da Inglaterra. Então hoje vamos a mais, tentar detalhar um pouco mais essa Bélgica, já que a gente vai enfrentar eles amanhã, né? Tentar mostrar os pontos positivos e os pontos negativos, o que que a gente tem que se preocupar e aonde que a gente pode explorar amanhã. Alô, Tite, alô, Crebinho, estão me ouvindo aí? Presta atenção, hein? Bom. Boa. Tainá, time da Bélgica. Não mudou de sistema desde que começou a Copa, começou jogando. Ah, nós podemos usar algumas nomenclaturas, ou um 5-4-1, e aí vamos lá com o Munier, Andervarion, ah, hoje eu treinei para falar o nome dele. Company, e o Company entrou, né, estava lesionado no início, Vertonghen e Carrasco. Na linha da frente, Hazard, De Bruyne, Witzel e Mertens. E o grande Lukaku, literalmente o grande Lukaku, como o homem mais adiantado, como o 9, como a referência do ataque belga. Tainá, é bem nítido que essa linha de 5 praticamente não se desmonta. Já aqui na frente, ora, é uma linha de 4. Ora, são só os dois volantes, De Bruyne e Witzel, tomando conta dessa região aqui toda do campo. Muito porque Hazard demora um pouquinho mais, junto com Mertens, a recompor aqui. Tanto que eles demoram um pouco mais nessa recomposição, que vira e mexe o Lukaku, tamanho o vigor físico que ele tem, tamanho a vontade que ele demonstra nos jogos. Ele vem fazer, ele vem ajudar os dois volantes a ajustar um pouco a marcação, como a gente ainda vai ver um pouquinho ali na frente. Mas aqui, já nesse quadro, Tainá, e o pessoal que está nos vendo, está nos ajudando, está comentando, aqui a gente já pode ver que existe uma brecha entre essas duas linhas. Olha só, justamente nesse espaço aqui, e isso, eu volto a dizer, essa imagem eu escolhi para mostrar o que estava acontecendo como padrão, né? Não é só uma imagem avulsa, que eu vou lá e capturo essa imagem e trago para cá. Não, eu tento achar um padrão que esteja acontecendo no jogo, e geralmente esse padrão eu começo a anotar e começo a prestar mais atenção. Depois que eu já vi ele acontecer três vezes, no mínimo, então aconteceu mais do que três vezes essa situação de ter espaço nas laterais. muito porque tanto o Munier quanto o Carrasco, eles não saem tanto nesse combate, nessa bola do lado. Eles esperam, Tainá, que aconteça isso, ó. A linha de cinco aqui atrás e mantém os dois. Aí, olha lá, o Lukaku está chegando aqui antes do Mertens. O Hazard ainda está lá em cima no vídeo, quase não aparecendo. E o Lukaku veio ocupar esse espaço. Então, ó, de novo, esse espaço, mais até pelo lado direito defensivo da Bélgica. De novo esse espaço aqui. E o cara que vem ocupar esse espaço, nós vamos ver um pouco mais ali na frente. Mas a maioria das vezes, Tainá, na parte defensiva deles, se eles forem atacados rápido, se eles tiverem a bola, dê o tempo de montar, essa linha defensiva do cinco muito provavelmente vai estar montada e não vai se desfazer. E esses dois caras vão estar à frente. Aqui já tem um pequeno detalhe, que está Witzel e De Bruyne. Os dois, vamos traçar uma linha aqui no meio, mais ou menos. Eles estão, os dois, para o lado esquerdo já do campo. O que abre esse espaço e nos dá, já pensando em seleção brasileira, já pensando no confronto amanhã. Aliás, Tainá, nesse jogo de amanhã. Olha, chega o Natal, chega o Réveillon, mas não chega sexta-feira, três da tarde, viu? Oh, coisa difícil ficar dois dias sem Copa do Mundo. Mas vamos lá, eles deixam esse espaço aqui muitas vezes no campo. E acaba acontecendo isso, a linha do cinco lá atrás montada, e aí o Witzel sai de lá para vir ocupar aqui o espaço. Aqui nessa imagem o Merten já estava aqui até, mas tanto que a gente vê, se tem um cara aberto aqui, e aqui é o lateral esquerdo do Japão, que me fugiu o nome, está aberto do lado de cá, o Mineiro não sai. Eles esperam que o Witzel saia lá da entrada da área e venha ocupar esse espaço. Nem o Mertens vem aqui para compactar, sai de lá o Witzel, e ele saindo de lá, abre um pouco essa entrada da área. Volto a dizer, a linha de cinco praticamente não se desmancha, nessa hora, nessa parte aqui já do campo. E saem os volantes para ajudar os balas laterais na hora de marcar, desce pouco esses meia atacantes aqui, Razal e Mertens, para colaborar aqui na marcação. Está dando para entender aí, Taná? A gente comentou da outra vez que a gente fez até da seleção belga, o quanto a quantidade de jogadores de qualidade faz também, eu acho, com que o Roberto Martínez tenha que escalar, não é que ele tenha que escalar, mas para colocar a maioria dos jogadores de qualidade, ele recua um pouquinho o De Bruyne, e bota o De Bruyne nessa função, que é diferente do que ele faz no Manchester City, por exemplo. Eu, não saiu aí na escalação para o jogo de amanhã, né? Mas, eu não sei o que é que o jogo desse jeito, me parece, não vou dizer fácil, tá? Mas do jeito que eles jogaram até agora, desse jeito, nessa dificuldade de recomposição defensiva, e com a qualidade que a gente tem do ataque, assim, fazer gol, acho que é quase certo o que a gente faz. É, vamos lá, vamos lembrar que é futebol, Natana, mas a chance, a chance a gente vai ter. Vindo com essa formação, chance a gente vai ter. Isso não desmerece o trabalho que está sendo feito na Bélgica, e não desmerece a formação que eles jogam. Porém, para colocar tantos caras de qualidade, como Hazard, Mertens, De Bruyne, Witzel, vamos lembrar, Tainá, e aí nós já podemos ter uma discussãozinha aqui, porque eu gosto muito de Felaine, sei que a tua opinião... É, eu sei que a tua opinião é um pouco diferente, mas o Felaine pode entrar no lugar do Mertens, como foi contra o Japão, e deu bastante opção aqui contra o Japão, e pode entrar, já que a gente está falando de escalação, o Chadli pode entrar aqui no lugar do Carrasco também, que o Chadli, mesmo também não sendo um dos melhores jogadores que tem, mas ele está entrando e está dando conta do recado ali, Tainá, falando de escalação. É, ele entrou no último jogo até e fez gol, né? Então, até a especulação maior em relação ao Chadli entrar no lugar do Carrasco, a gente só vai saber, acho que amanhã é diferente para o Tite, o Roberto Martínez preferiu não dizer a escalação. É, mas eu acho difícil dele mudar a formação, Tainá. Os nomes, ele pode querer dar alguma surpresa, alguma coisa assim, mas mudar a formação eu acho muito difícil, porque ele fez todos os jogos assim, teve tempo até para testar formações diferentes ali, não vi ele fazer isso nem com time reserva, quando ele botou contra a Inglaterra, manteve o mesmo padrão, o mesmo sistema, o mesmo desenho, acho difícil. Mas é futebol, né, Tainá? Não só na Copa, né, Carlos? Oi? Não só na Copa, né? Ele está jogando assim, ele jogou assim durante toda as eliminatórias, né? Desde que ele assumiu depois da Euro 2016, são dois anos mais ou menos aí, que tem o Roberto Martínez, ele assume essa forma de jogar, então acho que de fato é difícil dele. É aquilo, né, se muda e acerta, que gênio, se muda e erra, por que foi mudar nessa hora? É verdade, Tainá, é verdade, o drama dos treinadores, é. E é só o resultado que vai dizer se estava certo ou se estava errado, né? Não vai ter outro ponto de vista, ganhou, mexeu certo, não ganhou, opa, mexeu errado, ou deveria ter mexido, ou... Aí é bastante discussão. Vamos voltar aqui, Tainá. Já mostramos eles defendendo e mostramos que existe uma brecha ali para a gente conseguir atacar e atacar bem. Acho até, Tainá, que vai ser um pouco difícil, deixa eu voltar um pouco aqui, acho que vai ser um pouco difícil de ter tanto esse espaço aqui, porque se a gente for transferir para o jogo do Brasil, vamos calcular que por aqui joga Filipe Coutinho, por aqui joga Neymar, já veio a escalação, né? Marcelo cai por aqui também. Então, se realmente houver esse espaço e não for corrigido esse espaço, espero que a Comissão Técnica da Bélgica não esteja nos vendo, né? Se não houver essa correção aqui, muito provável a gente vai ter muito espaço para jogar com o nosso lado, que é o mais forte da nossa seleção. Mas vamos lá, seguindo. Na hora de jogar, se desfaz aquela linha de 5 e se transforma em uma linha de 3, 4, adiantando o Carrasco e adiantando o Munier, com o Witzel e o De Bruyne, e aí, Hazard e Mertens passam a ser dois homens de ligação, ou dois meias, tanto faz a nomenclatura, mas dois caras com liberdade para movimentar aqui e o Lukaku permanece sendo a referência lá. Então, se mantém o 3, 4, 3, até mais ou menos essa parte aqui do jogo, tá? Até na fase de construção, no início do ataque belga, ele se mantém assim, dando a amplitude com os dois laterais alas e aqui vale a pena lembrar, né, Carrasco é um cara que chega muito no fundo, muita, muita velocidade, muita força para chegar lá no fundo, pode não estar na melhor fase técnica, mas tem bastante qualidade, até na verdade ele é mais extrema, mais ponta do que lateral, né, por isso chega mais ao fundo. E, olha como é que posicionam eles aqui, já em um campo de ataque, já em intermediária de ataque, ó, Hazard e Mertens, os dois por dentro, aqui tá a bola com o Mertens, ele tá procurando o pivô do Lukaku aqui nessa, nessa imagem, olha lá, Carrasco e Minier, Minier nem tá aparecendo aqui, mas eu garanto que ele tá aberto aqui, dando a amplitude de ataque, e junto com essa amplitude, eles dão um pouco de profundidade já também, já que eles não tão querendo buscar a bola no pé, né, não tão aqui atrás, então aqueles, aquela linha de quatro, daqui do meio, passa a se tornar praticamente um, dois, quatro e um, já que eles seguram um pouco mais os três zagueiros aqui atrás, e ataca muito assim, isso, muito provável que a gente vá ver, isso acontecer no nosso jogo de amanhã, Tainá, eles nos atacarem assim, olha, tem um negócio, tem um negócio que o nosso pai fala muito, que é de, ter muita gente pra atacar, né, ter muita gente dentro da área pra fazer o gol, e eles chegam com muita gente, né, chegam, chegam, e é justamente esse quadro aqui que a gente vem pra mostrar isso, lá na outra apresentação a gente mostrou isso até, né, se eu pudesse depois pegar essa imagem, mas, aqui já dá pra ver, que o pessoal vem pro ataque, e aí aqui, ó, nessa imagem, essa é a estrutura de contenção da Bélgica, caso eles percam essa bola aqui, Tainá, essa estrutura tá sempre montada, o que muda aqui é, ora o De Bruyne, é o cara que fica, e sai o Witzel, pra dar apoio por trás pra esses jogadores, ora é o De Bruyne que sai, e o Witzel centraliza, mas, esse losango defensivo, com os três zagueiros, mais um volante centralizado, acontece bastante, nós ainda vamos ver ali na frente isso, mas aqui estão pra analisar a parte ofensiva deles ainda, ó, o Lukaku sempre é o cara da referência, e temos que ter muita atenção com ele, tá numa fase sensacional, é grande, é forte, tem qualidade técnica, tanto com os pés, quanto pra finalizar com a bola no alto, no cabeceio, é o cara que nós temos que ter muita atenção, Tainá, e vamos abrir um parentezinho pra ele, olha, pelas postagens dele, pelos textos dele, pelas colocações que ele tá fazendo, me parece ser um cara bem inteligente, Tainá, e vou dar um, curtir pra ele aqui, vou dar um legal pra ele, já vi que tu fez isso também, defendendo o Neymar, falando que, realmente o pessoal chega mais forte no Neymar, tá abusando um pouco, às vezes, da violência, com o menino Ney, mas, e ele já entrou defendendo o Neymar, gostei, e olha o Caco, ganhando ponto, ganhando ponto comigo aqui, sei que tu compara, mas vai pra casa amanhã, ah sim, claro, 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 legal, muito bom, mas ó, vai pra casa, pode, pega tuas malas, vai pegar umas férias, vai aproveitar um pouquinho, vamos lá Tainá, seguindo aqui, a parte de ataque da Bélgica, olha o carrasco, vindo pra entrar na área, ele tá na entrada da área, e aqui essa bola, ela vai chegar no fundo, a bola chegou aqui no Mertens, olha o Mignet, já querendo chegar no fundo, eles trocaram aqui, o Mignet veio pra dentro, o Mertens caiu, caiu do lado, essa troca entre eles aqui, já procurando o fundo, e no mínimo, três caras vão estar sempre dentro da área, muito provável que o Mertens dê essa bola, e venham ocupar a área também, ou seja, resumindo a parte ofensiva deles, a parte ofensiva que eles constroem, o ataque construído deles, é muito bom, tem muitos jogadores de qualidade aqui, muitos jogadores de qualidade, a bola sempre sai redonda, é um time que gosta muito de atacar, e nós temos que estar bem atentos com isso, Tainá, o que é que tu fala aí do ataque deles? É, a gente hoje até mostrou no MFM, alguns números, e eu lembro que, acho que vai muito ao encontro do que a gente está mostrando aqui, em relação a gols, eles tinham, sob o comando do Tite, sob o comando do Roberto Martínez, é praticamente o mesmo número de jogos das duas seleções, e a seleção da Bélgica, acho que tem uns 15, 20 gols a mais, marcados, mas também sofre muito mais gols, a gente em 26 jogos, acho que é, sofreu 6 gols, e a Bélgica em 25 jogos, eu acho que é, sofreu 21 gols, então assim, eles fazem muito gol, e acho que há 40 e poucos gols marcados, eles fazem muito gol, porque é isso, eles têm muita qualidade, eles chegam com muita gente na frente, mas eu acho que atrás eles estão bem desprotegidos. É, Tainá, nem tanto na fase defensiva, eles estão tão desprotegidos, mais desprotegidos eles ficam, na hora que eles perdem essa bola, Tainá, ó, eles estão atacando pra cá, agora defendendo aqui, Anderwild, Kompany, Ivertogen e o De Bruyne, aqui eu fiz questão de frisar, esse losango aqui, com o Witzel, é praticamente a sequência daquela imagem lá, que a gente estava vendo, Tainá, olha lá, o Mertens, aqui o Mignet, e aqui os dois volantes, olha o losango aquele montado aqui, mas olha o tamanho do espaço, eles recém perderam a bola aqui, Tainá, o que na teoria, a gente chama da transição defensiva, né, que vai ser o, se defender do contra-ataque do adversário, então a transição defensiva da Bélgica, é o principal problema que eles têm hoje, e eu acho que é o principal gatilho, pra nossa seleção usar amanhã, Tainá, é, ao roubar essa bola, conseguir fazer com que essa bola chegue rápido, no campo de ataque, assim como fez o Japão, e aqui é a jogada do gol do Japão, que eles roubam a bola aqui no meio, sai, esse cara já está arrancando, e olha o tamanho do espaço, entre o Vertogen e o Kompany, essa bola veio por dentro, eles dão, então geralmente, pra tentar resumir, essa transição defensiva, vamos botar duas opções, você tem, uma, perdeu a bola, anda pra frente, como eu gosto de dizer, pressiona ela o mais rápido possível, onde ela tiver quem perder, já sai a pressionar, ou, define que, vamos descer todo mundo, e vamos passar da linha da bola, vamos descer para compactar, e entrar em fase defensiva, que é o que o Vertogen está fazendo, que é o que o De Bruyne está fazendo, que é o que o Anderwaga está fazendo, o Kompany está fazendo, o resto todo está fazendo isso, e eles não pressionaram a bola, o que no início da Copa eles tentaram fazer, claro que com seleções com menos força, com menos qualidade, mas eles tentavam pressionar, coisa que principalmente no jogo contra o Japão, eles não conseguiram pressionar, e tomaram muitos contra-ataques, mesmo estando organizados, eles tinham certos defeitos, que eu acho que vale a pena a seleção usar amanhã, utilizar essa transição defensiva não tão boa, do time da Bélgica, já disse que olha só, essa é a hora do gol, olha, três japoneses, contra só os três zagueiros, e aqui o cara levou a bola, finalização sensacional lá, aliás, estou tomando umas cornetas aí, que o meu time vai perder sempre, porque eu nunca falo quem é o goleiro, eu nunca mostro o goleiro, eu nunca falo aqui, começa no 1, 5, 4, 1, eu sempre começo já na parte defensiva, e o pessoal da teoria tem razão, é 1, 3, 4, 3, ou 1, 5, 3, 2, o que quiser, mas começa com o goleiro, e o futebol jogaram com 11, baita goleiro que eles tem até, e olha só, ficou 3 para 3 na transição defensiva deles, e isso é um ponto que a gente deve usar muito, acha que dá para o nosso fogueir, o William amanhã usar esse espaço, o próprio Neymar, o próprio Gabriel Jesus, se jogar amanhã? Ah sim, espero, espero que sim, quando tu mostrou, bota a imagem anterior ali, Caco, porque tu falou de perder a bola, e tu, a outra, essa, é, porque tu disse de pressionar quando perde a bola, é o que chamam muitas vezes, falam várias vezes, do perso pressiona, né? Exato, exato, perdeu pressiona, é um ótimo conceito, e aí, já comentando em cima lá, do que o Carlos Eduardo Moreira nos mandou ali, é um conceito que o Barcelona usa muito, e difundiu muito esse conceito em cima disso, perdeu a bola, briga por ela o mais rápido possível, principalmente em campo de ataque, perdeu, já pressiona, eu costumo usar muito esse termo, perdeu pressiona, e isso é treino, né, Tainá, isso se consegue só através de treino. Boa, vamos continuar, então. Vamos lá? Aqui, ao mesmo tempo, que a transição defensiva deles, é o ponto mais fraco, se a gente pode falar assim, de uma seleção, que está numa Copa do Mundo, em umas quartas de finais, vira e mexe vai ter um defeitinho, e a gente tem que procurar isso, se esse é o principal defeito deles, em contrapartida, agora eles estão atacando aqui para baixo, Tainá, em contrapartida, a transição ofensiva, que nada mais é do que o contra-ataque deles, é sensacional, Tainá, é muito bom, muito pela qualidade dos jogadores, não só pela qualidade técnica, mas pela inteligência, pela bagagem que esses caras têm, pela qualidade que eles têm, de sair em contra-ataque, é a principal, é o principal ponto, é onde a gente tem que estar mais ligado, nesse jogo amanhã, é onde a nossa parte, é onde o nosso perdeu pressiona, que o Brasil, nas eliminatórias, e nos amistosos, fez tão bem, é a hora de resgatar isso de novo, perder a bola, já brigar por ela, o mais rápido possível, e manter a estrutura lá de trás, bem organizada, para estar pronto, para os contra-ataques belgas, que é uma coisa que pode, nos pegar com as calças na mão amanhã, eu não quero estar perdendo o que vai acontecer, mas nós temos que estar atentos com isso, viu? Claro, claro, mostra aí, porque eu, eu sempre falo, jogador inteligente, é diferente, tem muito jogador bom, mas jogador bom, inteligente, é outra história. com certeza, a inteligência ajuda muito, o jogador na hora de jogar, a inteligência, e a experiência também, e aí, aqui a jogada, se lembrar, eu até tenho um vídeo aqui, o Lukaku estava mais aberto, o De Bruyne veio carregando a bola, o Lukaku abriu, a passagem aqui, eu já não me lembro mais, se era o Munier, mas, abriu espaço, para o cara que estava vindo de trás, e olha o contra-ataque deles, aqui eu não tenho, mas, a gente lembra do jogo, aqui eu acho que tinham 49 minutos, 48 minutos do segundo tempo, e saindo um, dois, três, quatro, cinco caras, num contra-ataque muito rápido, de muita qualidade, que a gente vai ver agora, nesse vídeo, olha o Lukaku saindo para dentro, abrindo espaço, todo mundo entrando, olha Tainá, que belo, que belo contra-ataque, vamos botar mais uma vez aqui, que belo contra-ataque, dessa seleção belga, olha o Lukaku Tainá, onde ele está aqui, a bola está vindo com o De Bruyne, aqui já não era mais o Carrasco, aqui já era o Chadli, e aqui eu não sei quem é, não me recordo, mas olha a movimentação do Lukaku Tainá, que ele sai, para abrir o espaço, e sem tocar na bola, o Lukaku foi o melhor jogador, dessa transição ofensiva, Tainá, sem tocar na bola, ele conseguiu abrir espaço, duas vezes, e conseguiu ajudar muito, o time da Bélgica, a ter o resultado, e está hoje, nessas quartas de final, para nos enfrentar. Claro que o que mais chamou a atenção, rápido, da jogada, do gol, é o corta-luz, que o Lukaku faz, mas olhando ali, é muito claro, o que ele leva à marcação, e é mais ou menos, o que aconteceu no gol do Paulinho, da seleção brasileira, quando o Gabriel Jesus, leva a marcação, para o Paulinho infiltrar, e fazer o gol, não? A ideia, é a mesma, de abrir espaço, para uma infiltração, aqui o Lukaku, primeiro, ele deixou aberto, deixa eu ir lá para frente, rapidinho, ele deixou aberto, o espaço, ele estava aqui, na verdade, ele deixou esse meio aberto, para ele vir receber, essa bola aqui, e claro, enquanto a partida, ele abria, ele saindo de lá, também abriria espaço, para quem estava vindo de trás, infiltrando, e depois, ele conseguiu fazer, um pivô, sem encostar na bola, e é um cara, extremamente inteligente, um cara que nós temos, que está muito ligado amanhã, mas como o nosso, grande Thiago Silva, está voando, acredito que o Thiago, vai levar vantagem, sobre ele amanhã. Também acho, também acho, não só o Thiago, mas o Thiago Miranda, Casimir, está todo mundo voando, na nossa defesa, amanhã não teremos Casimir, mas teremos Fernandinho, Aqui também, praticamente, um 6 por 62, ali. É, eu também acho, eu acho ele muito bom. Encerramos a nossa análise? Da minha parte, da minha parte, está feito. Está me ouvindo? Não, não está mais me ouvindo. Para mim, está bravo aqui. Ferrou, na nossa live. Então, está. Então, vamos encerrar a live, gente. Ó, acabou a nossa live, dessa vez. A gente falou aqui, da seleção da Bélgica. Vou encerrar a live, por causa que não se desesperar. beijo para todo mundo, espero que a gente volte com outra live. Tchau. Tchau!